De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade no Brasil aumentou 68% entre 2006 e 2018. A doença que é crônica pode ser fator de risco para outras, como hipertensão e diabetes, além de doenças psicológicas, como a depressão. As pessoas estão cuidando muito mais da saúde, elas estão praticando mais exercício físico, mas os índices de obesidade estão aumentando. O que pode estar responsável por isso? A gente tem o aumento de alimentos ultraprocessados, que são os alimentos como biscoito recheado, a gente tem os alimentos que são considerados mais práticos. E hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem controle remoto, a gente tem elevador, escada rolante, a gente para o carro na vaga mais próxima para a gente. Então, esse excesso de mudanças do hábito de vida das pessoas, acredito sim ser o mais responsável pelo aumento da obesidade. Além disso, ela considera que a tecnologia contribui para a dispersão de informações incorretas por meio das redes sociais e influenciadores digitais que nem sempre são profissionais da saúde. A falta de informação contribui também para que a população não saiba o que está consumindo. Você optar por alimentos que você considera saudáveis ou fazer trocas porque as dietas estão na moda, elas estão retirando nutrientes da alimentação. Não é um valor calórico que define o que tem dentro daquela caixinha. Como você vai saber o que tem lá dentro? Você vai até o escrito que vem abaixo dessa tabela, chama ingredientes. E eles são em ordem decrescente do que mais tem lá dentro para o que menos tem. O planejamento é o fundamental. Então, por exemplo, a pessoa pode fazer, comprar de saquinho de chup-chup, fazer uns mix de castanhas. A gente tem barrinhas boas que vendem na maioria dos supermercados. Levar fruta. Se for uma fruta que vai dar trabalho, já leva ela picada, já deixa lá na geladeira. Já deixar um legume já picado ou já até mesmo cozido que dura alguns dias. congelar umas sopas, uns caldos light, sem usar bacon, sem usar macarrão. Já deixar congelado com data. Já deixar uma carne moída pronta para rechear alguma coisa. Já fazer um escondidinho, deixar congelado. Então, assim, essa praticidade pode ser realizada com alimentos saudáveis também. O segredo é o planejamento.